Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da ESA aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nesse vídeo de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para os guerreiros e guerreiras que fazem parte do grupo dos 5% a galera que faz parte do nosso conteúdo pago a galera que investiu e comprou lá o seu curso da ESA legal então valorize essa aula porque são dicas valiosas né resumindo a parada são dicas valiosas que vai fazer você ficar na frente de vários dos seus concorrentes então nesse vídeo de hoje você vai aprender olha aí na telinha o que mais cai de matemática no concurso da ESA então repete aí na sua casa família para cima deles e não deixe o inimigo agir porque juntos conseguiremos juntos somos mais fortes então sem quiri quiri corococó sem lero lero caneta e papel na mão sorrisão no rosto ó olho na tela vamos lá começando aqui a brincadeira antes de começarmos a começar a quebrar as questões eu preciso falar para você do método MPP vou falar aqui rapidamente do nosso método porque é o método que vai te aprovar é o que eu venho falando aqui nas aulas você precisa muito mais que um curso você precisa de um método e isso você vai encontrar aqui no matemática para passar no nosso curso específico da ESA vamos lá o método MPP ele tem como base três técnicas beleza olha aí a pirâmide a primeira delas é o famoso método do I-50 né a nossa primeira técnica é o método do I-50 qual é a função do método do I-50 que que esse método vai nos auxiliar né qual é o mantra ó preste atenção no segundo mantra sublinhar para interpretar né método do I-50 ou método das marcações o sublinhar para interpretar então quando você interpreta a questão de forma correta você já tá aí com meio caminho andado né então o método dos 50 resumindo né ele vai te dar duas coisas você vai saber qual é o assunto da questão e você vai saber o que o problema tá pedindo então se você já sabe o assunto e você já sabe que o problema tá pedindo cara que já tá com 50% da questão por isso que o nome método dos 50 a segunda técnica do método é a técnica R essa técnica é muito valiosa porque olha aqui o ciclo estudar revisar e exercitar você né já vai bater o olho na questão e já vai fazer né já vai saber ali o que tem que fazer né né e então você colocando né você colocando isso em plato em plato né não pulando ali as etapas não sendo aquele aluno agoniado querendo ir logo para o exercício né você seguindo esse passo a passo a passo estudar revisar e exercitar você seguindo esse ciclo você né já vai bater o olho na questão e já vai fazer né já vai saber ali o que tem que fazer resumindo a segunda técnica ela te dá poderes de você bater o olho e já sabe ali qual caminho trilhar por isso aqui é uma questão de geometria por tem que fazer isso aqui é uma questão por de logaritmo tem que fazer isso então cara com essa técnica você já sabe ali o que tem que fazer beleza beleza e a terceira técnica é a técnica 2080 a cereja do bolo né todo o curso do matemática para passar né tem isso como referência 20 por cento de teoria e 80 por cento de exercícios por isso que o método funciona porque você só vai aprender matemática com que bastante exercício a teoria ela já é direcionada né pro que interessa beleza então juntando essas três técnicas você né praticando essas três técnicas você vai chegar onde no topo e o topo nada mais é que a sua aprovação beleza beleza então falamos aqui das três técnicas agora família de verdade ó vamos lá aplicando e aprendendo com o método MPP então vamos lá o que mais cai de matemática para essa primeiro assunto cara é probabilidade é probabilidade toda provinha da resa tem uma questão de probabilidade então vamos lá começando aqui a brincadeira olha o problema que eu coloquei aqui geralmente as questões de probabilidade da resa elas vêm associada com a ideia de conjunto né geralmente é isso que acontece ele usa a ideia de conjunto dentro da probabilidade então você tem que saber esses dois assuntos né conjuntos e probabilidade então vamos lá começando aqui a brincadeira primeira coisa que a gente vai fazer na questão sublinhar para interpretar método dos 50 neles então vamos lá começando aqui a brincadeira em um grupo de 50 estudantes sabe-se que 40 gostam de estudar matemática e presta atenção 30 gostam de estudar o que física se todos os estudantes gostam pelo menos de uma das duas disciplinas a probabilidade de se escolher aleatoriamente um desses estudantes e ele gostar de matemática e também de física é então vamos lá método dos 50 sublinhar para interpretar então já sei de duas coisas aí né eu já sei qual é o assunto e eu já sei o que o probleminha tá pedindo o assunto ficou muito claro pra gente que é a probabilidade e o que que o problema tá pedindo ele quer a probabilidade de ser escolhido aleatoriamente um desses estudantes e ele gostar de matemática e de física então levando aqui pra ideia de conjuntos né eu vou montar aqui os dois conjuntos ó tem a galera da matemática e tem aqui a galera da física então o que interessa pra gente é essa região aqui ó que é a galera que estuda matemática e física ele não quer saber a probabilidade do cara gostar de matemática e física então eu tenho que descobrir o valor da interseção o valor daquela região ali porque família vamos lá probabilidade qual é a formulazinha da probabilidade probabilidade ó formulazinha pelo método MPP tá vou até colocar aqui do ladinho probabilidade ó saindo um pouco do tradicional probabilidade é o que eu quero sobre o que sobre o total o que eu quero é a pergunta o que que eu quero eu quero que essa pessoa goste de matemática e física ao mesmo tempo então eu tenho que descobrir o valor da interseção como é que eu descubro o valor da interseção ó interseção dos dois ó pega a visão soma tudo soma tudo soma tudo e subtrai do total é isso então quer saber a interseção dos dois sem sofrimento pega a visão soma tudo e subtrai do total então o que que seria soma tudo o que que seria soma tudo você vai somar aqui os dois conjuntos ó seria 40 mais 30 quanto é que dá 40 mais 30 70 e subtrai isso do total qual seria o total seria o grupo de estudantes no caso aqui 50 então fazendo aqui a continha de padaria a continha aqui de botequinha interseção dos dois vai ser igual 70 menos 50 que vai dar quanto 20 então eu já sei que o número de pessoas que gostam de matemática e de física é 20 aí ficou fácil agora eu posso aplicar a fórmula probabilidade é o que eu quero sobre o total o que que eu quero eu quero as pessoas que gostam de matemática e física então o que eu quero seria 20 isso sobre o total qual seria o total 50 é o total né de estudantes acabou facão no zero ó pô ou organizando aqui a bagunça isso daí vai dar quanto 2 500 olhando ali a resposta gabarito letra alfa legal então questãozinha clássica de probabilidade tá a ESA gosta muito desse assunto né mas com certeza tem outros assuntos aqui não cai só probabilidade então engole o choro e ir pra cima deles vamos lá próximo assunto aí na telinha próximo assunto também muito recorrente nas provas da ESA é o assunto logaritmo é tá aqui ó então vamos lá olha aí a próxima questãozinha pra cima deles ó vamos lá olha aí questãozinha típica de ESA sublinhar para interpretar vamos lá método dos 50 neles sabendo que log de 2 é igual a 0.3 calcule o valor de log de 5 e encontre a solução da equação 2 elevado a x igual a 5 marque a alternativa que apresenta a solução da equação então ficou muito claro pra gente né método dos 50 é um probleminha de logaritmo e ele tá querendo a solução da equação em outras palavras ele tá querendo o valor de x então método dos 50 aí cumpriu né a sua função eu já sei o que é o assunto e eu já sei ali o que o problema tá pedindo eu tenho que descobrir ali o valor de x aí vamos lá a equação é essa daqui ó ó a equação é essa daqui ó 2 elevado a x igual a 5 só que aqui as bases são diferentes então não tem como mexer ali em nada né tô diante ali de uma equação exponencial com bases diferentes né e não tem como igualar quando acontecer isso mantra MPP mantra MPP não tem como igualar ó já cria isso na tua cabeça não tem como igualar taca log beleza então é isso que a questão tá pedindo pra você fazer sempre que você se deparar com essa situação bases diferentes que não tem como igualar cara não fica moscando taca log então o que que você vai fazer ali ó você vai tacar log em ambos os lados então melhorando aqui a parada ficaríamos com log de 2 elevado a x é igual a log de 5 então não tem como igualar taca log aí já tem como eu brincar aqui ó propriedade o que que eu vou fazer aqui com esse expoente ó regra do PT led né sempre que você tiver aqui no logaritmo né um expoente você vai dar um PT led só que se você der o PT led o que que vai acontecer com x ele vai pra frente do logaritmo né ele cai na frente do logaritmo só que ele cai ali multiplicando então vai ficar ali ó x vezes log de 2 é igual a log de 5 beleza só que olhando ali o probleminha ó sem emoção no olhar ó o guerreiro não pode se emocionar olhando ali o probleminha ele tá te dando o log de 2 ó ele tá falando que o log de 2 é igual a 0,3 então eu já posso mexer ali ó eu posso falar pra você aqui né x vezes log de 2 é a mesma coisa que x vezes 0,3 beleza só que eu não tenho aqui o valor do log de 5 qual é o valor do log de 5 log de 5 log de 5 é a mesma coisa que log de 10 dividido por quanto por 2 log de 10 dividido por quanto por 2 por que que eu fiz essa manobra pra aparecer ali o log de 2 tá então vai ficar x vezes log de 3 aí eu vou usar a probabilidade né da divisão do quociente log de 10 sobre 2 é a mesma coisa que log de 10 menos log de quanto de 2 aí ficou fácil vai ficar x vai ficar x vezes 0,3 vezes vezes não né igual igual a 1 porque log de 10 na base 10 é 1 propriedade menos o log de 2 que é 0,3 x vezes 0,3 é igual a 1 menos 0,3 que vai dar 0,7 x vai ser igual a 0,7 dividido por 0,3 que vai dar 7 terços tá gabarito aqui ó letra bravo e o enunciado né ele tá meio equivocado porque não tem nem essa opção ali né calcular o valor do log de 5 isso aqui não existe tá na verdade ele quer isso daqui ó o valor né ele quer que você encontre a solução da equação ele quer na verdade o valor de x é isso tá legal que nem tem aquilo ali na resposta não tem nem como você encontrar aquilo ali beleza então gabarito letra B gostaram dessa questão questãozinha bonita né não tem log taca log né se deparou ali com bases diferentes cara fica moscando não taca log beleza então esse é o método esse é o método MPP é o método que vai te aprovar e pra mostrar pra você que realmente o método funciona chegou aquela hora do motivacional né tá aqui um depoimento de um aluno nosso que foi aprovado né que mandou muito bem aqui na prova da ESA se liga olá família MPP fiz a prova da ESA pela primeira vez não sabia nada de matemática contudo comprei o curso e não me arrependi pois graças a vocês de 12 acertei 10 isso pra mim era impossível obrigado por tudo porque sem o Renato e o Marcão a matemática seria para mim sempre um monstro fica com Deus e continue com esse trabalho maravilhoso de levar luz para aqueles que estão nas trevas com a matemática como era o meu caso Leandro Carvalho da Silva aluno do grupo dos 5% então aqui família a gente vai do absoluto zero você vai partir do zero e vai chegar ao topo o que você deixa chegar ao topo você conseguir resolver as questões na prova da ESA o método ele vai te dar poder pode acreditar que o método funciona e cara aqui o impossível é possível legal então tá aqui ó se você tá enrolado com a matemática da ESA tá aqui ó o nosso curso específico de 2022 o curso tá com uma nova pegada tá o curso tá com uma nova pegada e com certeza esse curso vai te levar para um outro nível Marcão fala logo qual é o valor do meu investimento vamos lá até anotei aqui ó esse curso tá saindo por menos que uma pizza do final de semana né mensalmente falando ó se você comprar parcelado ó tá saindo por 12 de 25,80 ou 257 à vista tá esse é o valor do seu investimento esse é o valor do nosso curso da ESA tá o Júnior já tá colocando aí no chat o link deixamos também aqui na descrição do vídeo e claro tem o nosso WhatsApp se você tiver alguma dúvida entre em contato com a gente tá vou deixar aqui na telinha 021-9702-99443 tá é só você mandar uma mensagem eu quero ESA legal que nós enviamos o link para você comprar o curso beleza também para você tirar alguma dúvida sobre o curso legal vamos lá a aula ainda não acabou Marcão análise combinatória tá aqui ó agora vamos lá para a gente fechar aqui ó olha aí a próxima questão quantos são os anagramas da palavra Sultão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem opa então vamos lá palavra tá aqui ó Sultão então então primeira coisa família falou em anagrama ó sublinhar para interpretar falou em anagrama falou em permutação legal permutar é a mesma coisa que trocar trocar de posição e para saber o número de trocas de quantas maneiras eu posso organizar aquelas letras eu tenho que usar ali o fatorial o fatorial é que vai me dar o número de permutações é que vai me dar o número de trocas então vamos lá por exemplo vou te dar aqui um exemplo você tem cinco pessoas numa fila de banco então eu tenho cinco pessoas ocupando cinco posições é isso então para saber o número de trocas de quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas na fila eu teria que calcular cinco fatorial eu tenho três livros em um instante né eu tenho uma fila de livros ali de quantas maneiras eu posso organizar esses livros três fatorial né eu tenho três letras eu tenho três livros ocupando ali três posições três elementos ocupando três posições então fatorial resumindo vai me dar esse ordenamento ele vai me dar esse número de trocas então primeira coisa eu preciso descobrir aqui quantos elementos eu tenho só que ele falou ali para mim o seguinte que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem então quando ele falar juntas significa para a gente que essas letras funcionam como uma coisa só na hora da permutação essas letras funcionam como um elemento só por isso que eu criei ali um bloco então as letras A e O se transformaram em um bloco então agora eu tenho quantos elementos ali para permutar 1 2 3 4 5 então eu tenho 5 elementos ocupando 5 posições então para saber o número de trocas eu tenho que usar 5 fatorial como é que eu faço o cálculo de 5 fatorial é só multiplicar até a unidade 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 isso daí vai dar 120 olhando aqui as opções gabarito letra E de eu vou passar no concurso da ESA e esse foi e essa foi a nossa última questãozinha ah não acredito é isso aí família finalizamos mais uma aula específica para o concurso da ESA já anota aí na tua agenda toda sexta vai rolar essa aula aqui no canal legal vai rolar esse conteúdo mas você sabe que só as aulas do Youtube cara vai ajudar vai ajudar só que não é suficiente então faça logo o seu investimento dá tempo a prova está distante mas o tempo não para o tempo não ah Marcão vou comprar o curso quando estiver faltando um mês para a prova cara eu vou orar por você não tem jeito não tem jeito tem que antecipar principalmente na parte de matemática legal beleza e agora para a gente finalizar é aquela mensagem para você entender a parada suas atitudes de hoje são o rascunho de como será o seu amanhã então faz o 3 insista persista e não desista matemática é o que para passar um abraço família tamo junto valeu